E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que tá chegando aí no meu canal. Aí o negócio é o seguinte, pô, tô vendo o pessoal tudo na internet aí comentando sobre o fato daquela festa lá de mais de mil pessoas lá, tá, Carlinhos Maia, né, que é uma influência lá, sei lá. Cara, eu acho que foi uma atitude, também eu concordo, foi uma atitude muito errada, o pessoal tá reclamando na internet, que, pô, em plena época de quase a segunda onda de pandemia, que eu acho que vai ser mais grave do que a primeira, eu acho que ele deveria ter um pouco mais de conscientização e não fazer errado. Agora, também eu acho que tem um pequeno porém, muitas dessas pessoas que estão aí na internet comentando são as mesmas pessoas jovens que andam sem máscara na rua, são as mesmas pessoas que em festa de final de ano vão fazer aglomerações, são as mesmas pessoas que depois que estão aí criticando na internet, boa parte delas vão estar em festinhas e boa parte delas vão levar o vírus pra dentro de casa. E isso é um fato. Embora muitas das pessoas não vejam isso, isso é um fato que vai acontecer de verdade. Não adianta você chegar aí e ficar criticando, ah, porque o Carlinhos Maia fez uma festa com mil pessoas, aí nas festinhas de final de ano você vai pegar e vai com todos os seus amigos, sem más cenar, fazer bebedeira, dividir bebida e o escambau, ir pra festa, a festa vai tá bombando, vai ter toda aquela muvuca, e você vai lá fazer uma aglomeração do caramba. Então não adianta você ficar criticando aí na internet se você também não vai dar o exemplo, né? É muito bonito você cobrar o exemplo de outros e você chegar agora no final do ano e você fazer as mesmas coisas que ele tá fazendo. Vai lá aglomerar junto com uma galera numa festa. Isso vai acontecer. Os jovens hoje já são um número muito alto da proliferação do vírus e uma das coisas mais graves que vai acontecer é que boa parte dessas pessoas vai levar o vírus pra dentro de casa e isso vai afetar muitas famílias e principalmente o pessoal mais velho, que é o pessoal mais carente assim de cuidado, que as pessoas não estão tendo respeito com isso. Então todos aí acompanhem, sigam e se inscreve no canal aí e acompanhem minhas opiniões bem realistas aí de um ponto de vista diferente. Falou, pessoal!